A última semana do mês de julho será marcada por uma onda de frio mais intensa e duradoura do inverno. A massa de ar frio polar que chegará ao país a partir desta quarta-feira, dia 28, irá baixar as temperaturas no sul, sudeste, centro-oeste e até mesmo na região norte do país. Na Serra Gaúcha, a sensação térmica poderá chegar a menos 25 graus. Segundo a Instituição Nacional de Meteorologia, a previsão de frio irá se prolongar entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, provocando declínios de temperaturas entre 6 e 4 graus, especialmente nas áreas de maior altitude. Segundo o Climatempo, o risco de geada no fim da semana é alto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas e extremo sul do Rio de Janeiro. Um recorde de frio poderá ser registrado na Serra Catarinense. Segundo o Climatempo, a temperatura na região será de menos 8 graus e menos 10 graus. Devido a ação dos ventos, a sensação térmica será de muito mais frio. Em áreas altas de serra, especialmente entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a sensação de frio poderá chegar a menos 25 graus. No sudeste, as menores temperaturas estão previstas para quinta-feira dia 29 e sexta-feira dia 30. Para mais informações, acompanhe o canal, fique por dentro news, não deixe de se inscrever e ativar o sininho.